Você gosta Eu sei do que você gosta Azul, eu sei do que você gosta Suor, eu sei do que você gosta O mar, eu sei do que você gosta Amar, você gosta de mim E mesmo assim você gosta de mim Você gosta que eu te cujo Mas eu gosto, setembro, outubro Chuva, vento, lua, sombra Você gosta de mim Você gosta de mim E mesmo assim você gosta de mim Você gosta que eu te cujo Você gosta, setembro, outubro Chuva, vento, lua, sombra Você gosta E mesmo assim você gosta de mim Suor, eu sei do que você gosta Azul, eu sei do que você gosta Eu sei do que você gosta O mar, eu sei do que você gosta Amar, você gosta de mim E mesmo assim você gosta de mim Eu sei do que você gosta Azul, eu sei do que você gosta Suor, eu sei do que você gosta O mar, eu sei do que você gosta Amar, você gosta de mim Você gosta que eu te cujo De agosto, setembro, outubro Chuva, vento, lua, sombra Chuva, vento, lua, sombra Chuva, vento, lua, sombra De agosto, setembro, outubro Você gosta que eu te cujo De agosto, setembro, outubro Chuva, vento, lua, sombra Chuva Você gosta Eu sei do que você gosta Azul, eu sei do que você gosta Suor, eu sei do que você gosta O mar, eu sei do que você gosta Você gosta de mim